Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo mostrando a minha rotina do sábado, galera. Desculpa essa parte aí que eu fiquei girando um pro lado pro outro, né? E já já eu acordo aí, vocês vão ver, gente. Eu não fico me mexendo demais, eu começo acordando, vocês são assim, gente. Porque eu sou, galera. Aí eu acordei, toda sonhadinha, né? Tudo bom. Que meu fio passou ali, eu abri a boca pra rir, né, gente? E depois daí eu fui tomar café, vocês vão ver aí já já. Gente, aí tá eu indo tomar café que vocês vão ver agora. Bem, gente, na casa de vocês, o cereal é em cima da geladeira? Gente, fui pegar o leite agora. Agora eu tô colocando o cereal aí, gente. Colocando o leite. Colocando o leite. E agora eu vou colocar o leite pra eu terminar aí. Agora eu tô colocando o leite porque cereal sem leite não é cereal. Gente, está eu aí fazendo ciúme a vocês, né? Porque cereal com leite é muito bom. E vocês não tiverem essa leite aí. Eu tô doendo, tá? Por isso que eu não tô falando lá no vídeo, eu só tô mastigando, né? Mas quem gosta de cereal com leite, deixa aí nos comentários, tá bom? E deixa o like e se inscreve no meu canal. Gente, gente, quem bebeu um leite? Gente, quem bebeu um leite? Que é muito bom, gente. Eu perguntei esse calmo. Cereal. Mostra o que? Tipo, quem me deu e fez isso? Eu coloquei meu cereal. E não mostrei mais eu, né? Ela mostrou que não fez isso. Não é isso, não é isso. Eu levei a pia tudo, galera. Aí depois eu fui lá escovar meu dente. É... A parte não tinha caído na boca, não tava mais na escova, né? E vocês não é aquele tipo de pessoa que mela a boca todinha escovando o dente? Porque se você for, é eu todinha, né, gente? É eu todinha. Olha o meu babado, gente. Vocês estão me melando todinha. Gente, eu mostrando aí a hora, 7h21, né? Aí eu fui entrar no... No quê? No quê? No quê? No Roblox, gente. Porque o meu jogo favorito tá pra quem sabe, né? Hum... E desculpa a falta de vídeo. O que que eu falei aí? Eu não sei. Aí eu tava mostrando que eu tô quase fazendo unicórnio neon. Gente, é esse unicórnio, né? E depois aí eu tava tentando entrar no server VIP, gente. Eu tava tentando entrar no server VIP porque tava cheio o jogo. Demorou muito. Gente, aí eu tava mostrando a hora que eu fui almoçar, galera. E, gente, eu tava indo a deliciosa almoço, graças a Deus, né? Carne, salada, arroz e farofa. Eu não sei se essa farofa... Esqueci, eu fiz o negócio do mitice. Gente, aí eu tava comendo pipoca. E, gente... E, gente, lá vai eu de novo fazendo filme a vocês comendo pipoca, né? Meu Deus, tava muito boa, gente. Vocês não têm noção da pipoca da minha filha com a boia e a pipoca do meu pai. É muito bom, gente. É muito bom mesmo. Então, gente, isso foi o vídeo. E eu fiz uma make aí, como vocês estão vendo, né? Porque eu sou mais improvisada. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se serve no canal. E tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.